E hoje a gente vai upar do level 700 até o 1500, a gente só vai parar hoje quando a gente chegar no terceiro mundo E eu recentemente acabei de chegar aqui no segundo mundo, eu tô com o meu haki do armamento e a capa do doflamingo Só que ainda tá me faltando uma coisa que tá fazendo muita falta, que no caso é o nosso haki da observação O qual eu não tive tempo de pegar quando eu tava no primeiro mundo Então antes da gente começar o nosso desafio, eu vou ter que ir lá pra poder pegar o haki da observação Usar a tocha, pega o cálice Eixa o copo d'água Dá água pro moço que tá com sede Cobra a recompensa do filho do homem que se ajudou Derrota o bandido que roubou o filho do homem que se ajudou dando água pra ele Pega a correntinha e chavosa de ouro Libera a Joelma Ih, ela não tá aqui Derrota a Joelma Faz Joelma Fale com o Godusop e gaste todo o dinheiro que você juntou no primeiro mundo em apenas 5 segundos Será que eu realmente preciso do haki da observação? Talvez eu nunca nem vou usar Mentira, eu vou usar sim O haki da observação vai ser bem útil pra mim Também por desviar dos ataques, às vezes, de algum boss Mas também porque simplesmente a gente consegue ver mais fácil onde tá o inimigo Então eu já queria pegar Mas eu não achei que necessitava eu fazer lá no outro vídeo Porque o outro vídeo já tava ficando bem grande Então eu acabei pegando ele aqui Porque eu acho que no segundo mundo a gente vai acabar utilizando bem mais E se eu não começar a upar ele agora, lá na frente vai acabar me dificultando bastante E eu tô usando sim o estilo de luta, né Eu uso às vezes Não tô farmando com o estilo de luta Esse pouquinho de maestria que eu peguei Foi de algumas vezes que eu fiquei a FK Tipo assim, coisa de 5 minutos Pra ir pegar alguma coisa na cozinha, no banheiro E às vezes ele derrotava o NPC E nessa que ele derrotava o NPC Eu deixei pegar a maestria Até porque a gente pode sim acabar utilizando o estilo de luta Porque o estilo de luta vai acabar ajudando a gente Mas não que eu ficava farmando com o estilo de luta, né Vocês viram ali mais ou menos o padrão Como eu simplesmente farmo as coisas Então eu tô sim priorizando a fruta E também vai chegar uma hora Que a gente vai ter levo suficiente pra upar tudo E eu vi até gente falando que tipo Tem o jeito raiz de upar que não ligava pra tudo Eu também não ligo Depende da fruta pra ser honesto, né Por exemplo, eu por mim O jeito mais rápido e fácil de upar É você priorizar o estilo de luta Tem gente que não prioriza Eu preferi priorizar o estilo de luta Porque eu acho que batendo é bem mais rápido Mas assim, eu tô seguindo um Challenger aí E usando, né Apenas a Blizzard E cara, eu tô bem curioso Pra realmente saber com o quanto de maestria A gente vai sair aqui Pra ir pro terceiro Sia, né Porque aqui cês tá ligado que no segundo Sia Já começa a ser sem massagem Já as coisas já começam a ser diferentes Se tivesse um despertar aqui da Braba Cês tá ligado que a gente já ia atrás Mas aparentemente não tem Ó, eu posso começar a fazer isso Quando eu usar tipo um Redemoinho Ou alguma coisa que joga eles pra cima Aí eu uso o V Porque daí dá tempo Porque se eu ficar segurando pra usar o V Às vezes eles acabam me acertando E como eu tô com pouca vida é hitkill E eu acabei vindo aqui na ilha, né Na ilha do Natal Porque teve gente que falou que não tem as coisas E pessoal, os NPCs de Natal O Mighty Elf, ele tá aqui, tá? Ele não tá do mesmo jeito que no terceiro mundo Porque quando a gente tá mais forte, né Mas ó, o Elfo tá ali O Papai Noel tá lá na frente E o outro tá aqui O que é curioso que dessa conta Eu tenho 1265 candies Ou seja Foi todos os candies que eu farmei lá no primeiro mundo E eu posso, por exemplo Vim aqui e comprar algum desses itens Eu poderia comprar o gorro do Elfo Ou o gorro do Papai Noel Ou o Trenó Mas cara, de verdade Isso pra mim já não vai me ajudar em muita coisa Qual que é a minha vibe de fazer agora Aproveitar que tá rolando o evento de Natal Eu vou torrar esses candy Tudo em dobro de XP, mano Eu vou torrar tudo, véi Tudo que der pra comprar aqui de dobro de XP Eu vou comprar Porque cara E sabe o que é o pior? Que é barato, mano 50, ó Eu tenho meia hora Eu tenho Uma hora Por 200 candy Então 2 mil candies Eu vou ter 5 horas aqui, mano Pra mais, né Eu tenho um pouquinho ali Eu vou ter 6 horas de dobro de XP Então a minha ideia é gastar todo esse dinheiro Todos esses candies E ver quanto de dobro de XP eu vou ter Gastando isso tudo E tá rendendo, tá rendendo Tô gostando Dá pra gente até tentar enfrentar o diamante já E eu tô colocando uns pontinhos em soco de novo Pra eu poder ter energia Porque tá tenso, mano Toda hora a gente basicamente Tipo, eu gosto muito de usar o dash De usar as coisas Então isso tá acabando me dificultando bastante Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês Pelo fato de eu estar com bastante dano Bastante upado na Blizzard Tipo, eu consigo dar bem muito dano Mas a fruta é apelona Principalmente o Blizzard domain Que é essa habilidade aqui, ó Mano, você joga isso aqui Aí você joga a shuriken aqui, ó De boa Joga o C Pra deixar uma de ser esperto Joga o X aqui, ó Mano, olha a vida que tu vai tirar Tipo assim Do um boss aqui, ó Mano, tirou quase metade, tá ligado? Com um combo E aí eu posso simplesmente Vim aqui e faço Cara, o voo É assim Absurdamente Apelão O voo, assim É Ridículo 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 Ele vai voltar pra cá Já vou jogar ali a shuriken E pronto Finalizei Pronto O Diamond já foi Muito fácil A gente consegue finalizar As coisas aqui A Blizzard Ela é muito boa Pra você poder farmar Tanto que, cara Honestamente Eu tô achando muito tranquilo Farmar com ela, tá? Geralmente Quando eu pego uma Logia Eu opto Por fazer o seguinte Espero pegar a Logia, né? Espero pegar o nível de Logia Porque você sabe Que aqui no Segundo Mundo Pra Logia funcionar Você tem que ter alguns levels a mais Geralmente é a partir de 15 levels Mais ou menos isso Uma média, tá? Então você precisa pegar Tipo, não necessariamente, né? Mas é bom pegar a Logia Antes pra você partir pro lugar Então eu não faço isso com a Blizzard Pelo fato dela ser bem Apelona Pra vocês terem uma noção, ó Como eu tô dando muito dano E ela também é danuda Tipo, ó Eu gosto de juntar eles aqui Dar um peteleco nas orelhas E aí eu já jogo o quê? O V Que é o Blizzard Domain E jogo um X Nisso eu já posso sair daqui Que eu sei que eu já derrotei os três, tá? E daí eu já posso partir pro próximo Ó, tá vendo? Por isso que eu gasto muita estamina Porque, tipo O meu negócio é velocidade Eu quero o pau O mais rápido possível Então, ó Eu junto os três aqui agora Subo um pouquinho Já uso o... O furacãozinho aqui Usa o tornado Cara, não sei se tem qualquer diferença E daí eles já vão vir com pouca vida Aqui eu só jogo a Shuriken e já era Abraço Aí dependendo, né? Como eu tô muito danoso Dependendo da minha preguiça Agora que só falta dois Eu venho aqui, ó No voozinho, tá ligado? Porque o voo Machuca muito, mano Agora o voo, tipo Dá muito dano E eu já aproveito Que eu vou finalizar isso aqui, ó E já parto até ali Pra poder pegar a missão Então é desse jeito Que eu tô roupando, mano Só na alegria Só na felicidade, mano Ninguém segura mais nós, não E eu tenho que ser rápido Porque daqui a pouco A gente já tá partindo Pro outro lado Pra poder fazer as próximas missões E eu consegui Chegar ali na próxima missão Bom que agora eu já mostro Pra vocês mais ou menos Como é que eu faço, né? Quando eu vou pra uma missão Porque, tipo, agora Minha loginha não vai mais funcionar Se eu quisesse que a loginha funcionasse Eu teria que ter aqui Mais ou menos Level 790 Por aí Então, ó Vou até levar um hitzinho aqui, ó Pra vocês verem E, na verdade Eu não levei o hit Porque eu tava com o haki da Ai, machucou Da observação Mas a ideia aqui É, pega esses três primeiros Eu sempre gosto de pegar É, tipo Juntar três NPCs Então aqui, ó Como é o primeiro Já vou juntar aqui A habilidade Provavelmente eu vou jogar um desses E já vai ser o suficiente, tá? Tenho Tenho convicção disso Depois é só juntar Os outros três aqui de novo E aí a gente já faz o que, ó Já joga shuriken Vai juntar eles aqui melhor Já grudou ali, ó Quando pegar a loginha Vai ser mais fácil, né? Já jogou os três ali pra cima E pronto, mano Finaliza no voo E dependendo da sua preguiça Do jeito que você tiver, ó Você ainda parte pra cima do voo Nesse aqui, cara Esse voo É... Olha isso, mano Apelão demais Apelão demais, mano Às vezes dá vontade Só de farmar nisso Mas, cara Imagina Ficar com paciência Todo mundo Toda hora segurando o voo E o problema é que tem que ser Tempo Ficar esperando voltar a habilidade Não Tipo, a gente A gente quer economizar tempo E tamo perdendo tempo Fazendo isso Besteira Mas aqui, ó Aqui não tem tempo ruim, não Já vou usar o domínio aqui Logo, logo Eu pego A minha loginha E aí, mano Eu posso brincar Na frente dos caras Que não vai dar BO Porque, tipo, ó Tá vendo? Se eu der uma atrasadinha E errar alguma coisa Aí eu já me lasco Ai, não derrotou Ai, é que pegou Como ele tava aqui, ó O meu V alcançou ele Cara, é muito grande Essa habilidade E, ó Só finalizar aqui E abraço O foco é o golpe O Python Online, meu parceiro 850 A gente já consegue ir lá Derrotar Jeremias O grandioso O famoso E, cara Se eu pegar a Black Cape Eu não sei o que eu faço Eu ia falar alguma coisa Mas, tipo Eu ia falar Eu deleto a conta e tal Mas eu pego Tem que deletar a conta, mano Que preju Mas a gente vai conseguir aqui, ó Jeremias já tá aqui Menino Serelepe Já vou fazer o que? Vou colocar aqui mais Vou colocar um pouquinho defesa Vai, só pelo meme E já vamos lançar aqui, ó Do... Do V, né Que é o ataque mais forte Vamos jogar aqui Jogar aqui o... O... O Twister Cara, os dois são dois furacão Dois tornado Então meio que sai no mesmo, tá? Já vamos aplicar o voo E, ó A gente vai comer metade dela Da vida dele, mano Pô, esses ataques da Blizzard Dá muito dano E você pega e chega no voo assim No NPC No boss Já era, mano E, cara Tipo assim O pior é que é um voo Que dá muito dano E ataca rápido Tá ligado? Man Isso aí Olha Não tem... Não dá nem graça Não dá nem graça Gente Tipo, simplesmente Ratropela E já estamos chegando aqui Em mais um novo local de farm, né Conforme o tempo tá passando A gente já tá zerando as paradas aí, né, mano Deixa eu ver com quantos candies eu tô Eu já tô com 353, né Eu quero ver se eu pego a mesma quantidade de candy, né Porque eu não sou bobo, né A gente precisa de candy pra poder farmar Então aqui a gente já tem que tomar cuidado Porque vocês estão ligados, né, mano Que aqui Se nós tomar um hitzinho Blá, 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 mano Tamo com pouquíssima vida E não tamo com a login ativa Então vocês já estão ligados Deu pra derrotar os dois Opa! Você não quis ir de ralo? Não quis ir de ralo Então beleza Beleza Cara Deixa eu ativar o hacke aqui do armamento E esses aqui Esses NPCs Eles são bons e ruins de farmar Tá A login funciona neles Tá Mas o problema É aquele último que fica lá Ele fica muito distante Mas dá pra você fazer no esquema 2-2 Igual eu tô fazendo Que dá pra farmar, tipo Suavão E eu tô Cara Eu tô admirado com a fruta Na verdade Depois de De todas essas horas de gameplay Eu já tô bem familiarizado com ela, né E eu posso falar pra vocês Que é bom esperar, tipo Principalmente pra farmar Bom esperar um furacão, né Do outro Porque se você for usar os dois juntos Você vai ver que não vai funcionar Eu vou usar os dois, tipo Bem seguidão mesmo Só pra vocês Ter o gostinho, ó É... Vamos usar o... Se eu usar o X E o C Funciona, tá? Se eu usar os dois Funciona Agora, se for o contrário Eu já fiz algumas vezes E não funcionando A gente só falta funcionar agora Pra me contrariar Pra falar Você tá errado, Suavão Inclusive Eu até tinha falado Que essa fruta Ela era uma fruta mítica, né No primeiro vídeo Só que eu acabei tendo Uma confusão, né Porque Quando eu Ela... Quando eu Falei aquilo Eu não tinha visto Nenhuma print Nada sobre a fruta Eu só, tipo Simplesmente Tinha comprado ela lá Tá ligado? Então aí eu Acabei errando E ela é Legendary Mas vocês me corrigiram E tá tudo certo, ó Então o que eu vou fazer agora, ó Eu vou usar o C primeiro E vou usar o X, ó Ó, eles meio que se anulam Tá vendo? Não deu o dano E isso porque eu acertei Então, tipo assim Você pode até usar o X E depois o C Mas o C e o X Tu não consegue usar, tá? Então fica esse detalhezinho Bom Agora A gente vai ficar farmando Por um bom tempo aqui É... Eu particularmente gosto De até farmar aqui na Na Green Zone Não é uma das melhores opções Mas, né? É... E aqui também Daqui a pouco tem o Fajita Eu acho que a gente sai daqui Tipo Level 1000 Praticamente por volta disso, né? Deve ser O Fajita ali Eu sei que... Eu acho que em 975 A gente vai Pro Ilha dos Zumbis E ali não tem boss Acho que é essa Bom Mas vamos lá, mano Que o C A2 ainda A gente Nem passou por nada Ainda tem muito chão É... Eu acho que se eu Não derrotar os inimigos Usando o meu haki Eu não vou conseguir upar Então a gente Tá daquele jeitão Pronto pra derrotar O Mano Fajita ali, hein? Eu vou chegar, cara No... No... No rasante, mano Nossa Eu vou chegar assim Não vou nem perder tempo Não vou usar habilidade, não Quero ver se o Fujita Realmente É... Tem fibra Quero ver se... Se ele tem fibra mesmo Vamos ver Porque... Ele tem a meteoro, né? Então vamos ver Se a gente vai conseguir Lidar com ele Apenas com o voo Olha, ele vai voltar pra cá Provavelmente vai ser Nessa hora Que ele vai usar o meteoro, né? Será que a gente consegue? Tá Só voar não vai dar certo, não Ai Mano Tá vendo? Eu deveria ter ocupado Um pouquinho da vida, né, mano? Ó, mas 870 de vida Que não serve pra nada, moço Isso que eu ainda Tô meio que equilibrando As paradas aqui, né? Daqui a pouco a gente chega No máximo de fruta E tá tudo god Tem que aproveitar as paradas Deixa eu já chegar aqui Ele tá pra cá, né? Eu vou começar a usar as habilidades Bom, já vamos chambrar aqui Oxi Oxi O que aconteceu? Cara, eu simplesmente Queria entender o que aconteceu Tipo Tem algum bug agora Que a gente não pode Macetar o Fujita, velho Porque eu não vejo outra explicação Porque ele tava sendo Macetado E aí aconteceu Isso que tinha que acontecer Bom, eu tenho que desviar Do ataque dele E agora ele Ah, não tem como, cara O Fujita Ele sempre vai acertar a gente, mano Isso é triste, velho Bom, vou voltar pra lá Espero que a mesma Mesma coisa Meu Deus Que raiva de voar No meio dessas árvores Malignas Bom, pelo menos Eu já tô voltando lá Já vou Mano Fazer de tudo Pra solar ele Acho que ele já deve Tá com a metade da vida, né? Se tudo correu certo Então, o negócio aqui, ó Ah, ele recuperou, velho Vamos embora Vamos voar Ah, ele me acertou Cara, era pra eu ter chegado a tempo, tá? O que não fez chegar a tempo Foi essa porcaria desse caule ali, mano Ô, meu Deus do céu, tá? Já tô voando de novo E eu odeio derrotar o Fujita, mano É muito complicado derrotar ele sem upar Eu até já peguei o suficiente Pra ir pra próxima ilha Pra gente upar o nosso próximo local Eu vou chegar aí, mano E vou arrebentar no voo Quero nem saber Mano, isso aqui dá muito dano Tipo, muito rápido O problema é que ele fica resetando, mano Mesmo voando, o negócio pegou em mim Acho que agora eu consigo derrotar ele Até com as habilidades Ó, deixa eu dar TP aqui Passar pelo amiguinho ali O Blizzard Domain já tá liberado Dá pra gente usar ele Mas o Fajito... Mano, eu tava dormindo ali, ó Moço Ó, já toma Já toma Aí, já toma Já era Já era, papai Morri algumas vezes? Morri Mas o importante Ah, o que importa? Cheguemos E aqui eu tô achando que vai ser estouro, tá? Vai ser estouro Porque o negócio é o seguinte Deixa eu já chamar a atenção desses daqui E daí aqui, ó Eu uso a habilidade, ó Vamos ver Se vai pegar em todo mundo como eu imaginei Ó, derrotei quatro Tá, aqui não pegou Ué, esses dois eu acho que não vai pegar não Mas, pô, consegui chamar quatro ali, mano Consegui chambrar quatro, tá? Isso aí não é pouca coisa não Eu só tenho que tomar cuidado Porque senão eles me irritam Mas eu não sei se vale a pena, tipo, derrotar os quatro aqui, ó Porque agora eu tenho que derrotar só dois, entendeu? Ó Será que eu consegui... Nossa, eu mandei ele pra outra ilha Cara, isso aqui é descomunal, tá? Desculpa, desculpa É... O pessoal fala Ah, Jules tá falando... Mano Mas, cara Olha a velocidade que esse voo bate Olha esse voo batendo Cara É literalmente muito poderoso Muito poderoso Não tenho o que questionar Não tenho o que falar Eu só tenho que lembrar Qual que é a pira que eu fazia aqui, mano Acho que eu derroto os dois aqui Derroto os quatro aqui, os dois ali Acho que é isso, né, mano? Aqui a gente vai conseguir Vai ser, vai ser de boa Só usar o... O domain agora Usa shuriken E pronto Aqui já foi É só fazer desse jeito Bom, eu preciso ativar a logia Pra poder fazer mais tranquilo, né? Porque provavelmente Eu ainda vou morrer Algumas vezes Tentando, né? Fazer isso aqui Pelo fato de que, tipo assim Às vezes eu tenho que carregar a habilidade Isso acaba atrapalhando Mas é Acabei de ver o esquema É isso mesmo Derroto os dois ali Os quatro lá Os dois aqui Já era Vida nova Ilha nova Aqui provavelmente Vai ser delícia de farmar, hein? Só vou puxar esse NPC aqui Mais pra perto E aí eu acho que usar o Nové aqui, ó A gente vai pegar todo mundo aqui Olha que delícia, mano Vai pegar todo mundo Eu tenho certeza Aí, ó Que coisa mais maravilhosa Lançando dano em todo mundo Ó Farmando todo mundo De uma vez só Dá até pra gente farmar Os outros dois aqui do lado Ou a gente espera voltar ali mesmo E derrota Porque Vai ter que esperar um De qualquer jeito, né? Tipo, não vai fazer Diferença eu derrotar esses dois Ou Né? Tipo Às vezes vale a pena Esperar voltar e derrotar três, né? Acho que cadê o outro? Agora eu vou derrotar esse aqui também, né? Aí também já é pilantragem Bom É Essa aqui é uma ilha Que eu também gosto muito De farmar nela Acho ela interessante A única coisa que eu fico um pouco triste É que aqui não tem boss Mas tudo bem, né? Tipo Isso não deixa de ser um empecilho, né? Algo De ser algo ruim Inclusive A gente tá quase chegando No antigo level máximo, né? Que daria pra colocar a nossa fruta O dano da nossa fruta Mas É Enfim Tamo quase chegando lá E cara Ainda falta chão Engraçado, né? Tipo No primeiro mundo São 700 levels, né? No segundo mundo É 800 No segundo mundo Agora é 950 Então tipo assim Vá aumentando, né? Conforme o mundo Não sei se isso é intencional Mas, né? Cara Mas é muito legal Tipo assim Conforme você vai usando A Blizzard, né? Você vai entendendo muito bem Como ela funciona E você vê que esse V aqui É a habilidade mais absurda Pra farmar E cara A Shuriken também É uma habilidade muito boa Muito rápida Você usa tipo Super tranquilo Olha isso aqui Mano Se eu Nesse lugar aqui Eu só preciso Dar um tapa nesse cara E usar o Blizzard Pronto Eu consigo derrotar todos esses Como vocês viram Não compensa derrotar aqueles dois Porque não tem a quantidade suficiente Pra poder completar a missão Então é mais fácil Eu fazer dessa maneira É E sempre esperar voltar É Derroto aqui E é isso Porque tipo assim Ai, ficar fazendo conta quebrada Tipo Ah, não Mas aí Velho É melhor fazer assim Menos dor de cabeça Ó Derrota aqui Se não derrotar todo mundo Já fica pra próxima vez Mas é bom fazer isso A cada duas vezes derrota E blau Mano Eu tô vendo Que ela vai ser perfeita Em alguns lugares A Blizzard, né? Porque a gente consegue Tipo Em locais pequenos Quando a gente consegue acertar Todos os NPCs Ela é sensacional Porque Vocês viram A Blizzard Domain, né? Que é a habilidade dela Tipo A UV Dá muito dano Ó Eu vou tentar usar Só ele Sem usar nenhuma habilidade Tá? É Vou usar só ele Ó Carreguei no máximo Soltei Ó Vou deixar só ele Ticando pra ver Quanto de dano Que a gente vai dar Eu acho que vai levar Eles tudo Não vai? Mano 42 mil Tá? 42 mil Só essa habilidade Mano É muita coisa Muita coisa mesmo Tipo Não tem nem o que falar Let's go baby Ó Ó Máximo Cara Finalmente Conseguimos chegar No máximo E agora eu vou começar A upar a minha vida Cara E olha Vou dizer pra vocês Tá bem de boa Cara Essa fruta Eu não tenho nem o que questionar Nem o que questionar Tipo assim O real feedback Que eu tô passando pra vocês É de alguém que tá focado Em apenas upar Tipo Ah mano Peguei a Blizzard aqui Vou upar E caso você tivesse Nessa condição Pra upar Obviamente Se você tiver Dividindo com o XP Né E tal Vai ser um pouquinho Mais difícil Que vai dar um pouco Mais de dano Mas pô Você tem as outras habilidades Eu tô derrotando Todos os NPCs Com tipo Duas habilidades Apenas Provavelmente Se você tiver Com tudo liberado Você ainda tem o X E tem o C Você derrota Os NPCs Super tranquilo Tá? Mesmo que você Dê metade Do dano que eu dou Com certeza Você vai conseguir Derrotar E super tranquilo Afinal É uma fruta Ela tem um range Muito grande E isso é o melhor Dela Porque cara Você que já usou Frutas Logia Pra farmar Ou as frutas Sabe Que o mais complicado É quando você Usa uma habilidade E essa habilidade Sempre acaba Jogando o NPC Pra longe Se eu uso a habilidade Explode Vai um pro canto Pronto Aí você tem que esperar Juntar tudo de novo Isso é o mais complicado A Snow Ela não faz isso Só tem uma habilidade Que meio que Espalha eles Que é o X Que é aquele Furacão Que passa Mas Ele meio que Joga pra cima E eles voltam Pro lugar E pode ser sempre A última habilidade Que você usa Então mano Olha o range Disso cara Tipo É uma habilidade Que tem uma Eu acho que é A que tem habilidade Em área Maior do jogo Eu acho que Sem dúvidas E além de tudo Dá muito dano Eu fico pensando Pra você escapar Disso no PVP É que eu não testei Ela pro PVP A gente pode acabar Testando ela Logo logo Pra poder ver realmente Como ela sairia Porque no farm A gente tá vendo Que ela tá saindo Muito bem Bom Pelo menos agora Eu vou ficar Aqui nessa ilha Acho que por mais Eu acho que eu fico Até o level 1100 E Ah eu já até sei Qual a próxima ilha Que a gente vai E uma dica Que eu sempre dou Pra vocês Tentem segurar A Blizzard Até você Conseguir esse efeito Tá vendo que Cresceu um gelo Na minha mão Esse é o efeito Que vai fazer Com que a fruta Dê mais dano Tá No PVP Talvez nem toda hora Você vai conseguir fazer isso Porque ela demora segundinhos Mas pra farmar Ajuda muito Dá um pouco mais de dano Que faz a diferença E se a Blizzard Tivesse um despertar O momento ideal Pra ela Seria agora Porque agora A gente tem level 1006 Já poderia comprar Uma raidizinha Já poderia fazer Umas coisinhas Aí Mas ela não tem Um despertar Infelizmente Bom Mas né Vida que segue Quem sabe um dia Ela não vai ter Um despertar E a gente já tá aqui Na ilha das raids Como vocês podem ver Vamos tentar derrotar Esses NPCs aqui Eles já são Um pouco mais distante Então assim Eles acabam sendo Ficando longe Um do outro Então meio que Acaba Querendo ou não Faz parte O que que tem Um maluco aqui Não dá nem pra ele ver O que é isso Tá querendo apanhar Eu mato Ó Saladinho Acho que alguém Tentou me matar Aqui Só apanhou Ai ai Pelo menos Ó Mano A gente viu Que ela é braba Do rolê Véi Me Deu danão Deu danão Pera Ai Achei que ali Era um NPC Pra gente derrotar Esse aqui é Somos nos outros Bom Agora né Vamos sim Bora Vamos continuar Aqui Porque cara Que danão Que danão Que ela lança E a gente Precisa farmar Eu acho que daqui Ah daqui a gente Não vai pro outro lado Daqui a gente Vai lá Pro Bom Ainda tem muito Chão Não pera A gente vai pro outro lado Aqui sim Enfim Nem já eu lembro mais A ordem Mas ó Tô upando a minha vida Tô upando as coisas E mano Por enquanto Blizzard não tem nem o que reclamar Só progresso Ainda tem muito Dobre de XP Pra gente Seguir firme e forte Esse aqui Agora vai ser interessante Da gente enfrentar Mano Smoke Smoke Every day Vira P E também é um dos bosses Que mais dá maestria Aqui no segundo mundo Então ó Já vamos chegar a como Já vamos soltar aqui O Blizzard Domain Já vamos jogar aqui Um Shuriken Já vamos jogar Um Hurricane O Nossa senhora O O O Smoke Ele é mais papelzão O legal É que a gente consegue Tipo Ficar batendo nos NPCs Pela parede Ó Se liga Olha isso aqui Que doideira Então tipo assim Se eu quiser bugar o NPC E ficar assim ó Eu fico dando dano nele ó Pela parede Tá ligado Ele tá lá do outro lado Só que ele também consegue Machucar um pouquinho né E pronto Acho que agora ele foi de bala Mano Que fruta Apelona Cara Você consegue bater Tem por três Você quer mais o que O que que você quer Só falta ela lavar Passar Fazer comida Porque mano O pá tá sendo muito de boa Eu só não tô upando ali Porque ali tá um caso complicado Ali os person... Ali os NPCs... Ó Meu hack aumentou Meu hack aumentou Ali os NPCs Eles tem... É... A fruta né Eles tem a ice Então a habilidade deles Acaba me travando muito E tipo mano Tomar cinco habilidades É meio tenso Então ali É um local Meio proibido né Um lugar não muito bom Da gente tá farmando Então eu por enquanto Continuo aqui E por enquanto Vou ficar né Até pegar o Level 1200 Que daí eu acho que Daí eu vou partir Lá pro navio Zation Mas tá de boa Já derrotamos O smokezinho Tamo pegando as missão E só partiu Acho que agora A gente volta No level 1200 E olha só Pra ir pra minha próxima ilha Eu vou ter que ir Pra um lugar Muito longe Meu Deus do céu Me deu até canseira Chegamos Tamo aqui no magma Agora mano Tamo Na minha nova ilha Acho que aqui Pelo menos Pra derrotar esses ninja magma Aqui vai ser bem tranquilo Principalmente pra derrotar Esses que ficam aqui Na berola mano Esses aqui Da berolinha Que vai ser Sussu de derrotar A gente vai conseguir Usar as nossas Artimanhas de boa As nossas Coisicas e tudo mais E ó Já chegamos aqui Vamos ao Blizzard Ah eu tenho que lembrar Que a minha logia Não tá funcionando né Porque as vezes Eu vou assim Com muita cid ao pote E minha logia E aí eu fico tomando dano Tá ligado E bom A gente só tem mais 49 minutos de dobro de XP Eu acho que eu ainda Tenho uns docinhos Pra gente poder usar Aí na sagacidade Tá ligado Daqueles piques Daquele jeito Então Ah Aqui vai ter que ser O esquema 3-3 né Derrota 3 Derrota 3 E é isso aí Mas não tem problema não mano Tá tudo certo Do jeito que tem que ser Tudo dentro dos conformes Eita pega Separou demais Não se compara Mais ou menos Tá ficando mais complicado Tá ficando mais complicado Mas vamos deixar as coisas rolar Eu vim aqui comprar O dobro de XP né Porque assim Dobro de XP é um pouquinho complicado Mas a gente tá pegando Com candy Então não tem problema Eu também não vou querer Ficar comprando muito Assim né E eu acho que as 3 horas que eu vou pegar Vai ser o suficiente Assim espero né E pronto Comprei o que tinha pra comprar E quantos candy sobrou pra gente Eu lembro que eu tava com 800 E alguma coisa Nossa eu fui pra 363 Bom Espero que isso seja o suficiente Obviamente né Oh tem um barco aqui Vim com o meu cara Eu vou pegar esse barco aqui pra mim Jogado aqui Um barco desse jogado Eu vou perder Mas nem que é uma catuça Pelo menos né Eu vou poder Voltar pra ilha lá mais rápido E não perder tanto tempo Bom Eu espero que essas 3 horas De dobro de XP Sejam o suficiente Porque mano Além de tudo Além de tudo Isso aqui Eu vou falar um negócio Daqui a pouco no vídeo Eu quero ver quem vai comentar Quem comentar Eu vou deixar o like Então eu vou continuar aqui Porque daqui a pouco Eu acho que daqui Não 3 levels não Mas daqui a alguns levels 23 eu acho Eu vou pra outra ilha Chegou aqui no barco Quer dizer que você já Tá ali na grande área Tá ligado Tá quase fazendo o golo O golo Olha o golo Mas Significa que a gente tá quase lá Mano Muito da hora A gente tá conseguindo chegar aí Né Aqui no navio Porque vocês tão ligado Mano Se não tá ligado Vai tá ligado agora O navio é legal de farmar É da hora Eu particularmente gosto bastante Né É Até Bati no NPC Que fica lá em cima Gosto bastante A única coisa que é ruim De farmar esses NPCzinhos aqui É que tipo assim Né Vocês podem ver Que sempre tá faltando um Mas tudo bem Quando a gente começa a chegar aqui No navio Né No barcão assombrado Quer dizer que mano A gente tá quase lá Por quê? Porque depois daqui A gente parte direto Pra ilha da neve Lá Pro Pro castelão Que é o castelo Lá do IceADM Depois disso A gente já parte Pra última ilha Então mano Falta pouco Se parar pra pensar Falta 249 levels Né Que é Bem pouquinho Então assim mano Logo logo A gente já tá indo Pro próximo Local aí Então Não tem problema Né Aqui Eu tava tentando Lembrar Como é que eu sempre fazia Né Mas aqui Qual que é a ideia Do negócio A gente acabou Por exemplo De derrotar Eu coloquei o negócio aqui A gente por exemplo Derrotou ele no spawn A gente pega Enfrenta só esses três Depois quando a gente voltar A gente enfrenta os dois Sacou? Mais ou menos isso Bom Pelo menos mano É Esses NPCs aqui É tranquilo né E eu tava falando Sobre Uma Oita Pega É E eu tava falando Referente O porquê Que tá ficando Tão mais difícil O porquê Que tá Tão mais complicado De upar né mano É Basicamente O que tá deixando As coisas mais difíceis De serem upadas Né O que tá O que tá mais atrapalhando A gente É a questão Da logia mano É Pior que é A questão que mais Tá atrapalhando a gente É a logia E porquê Que a logia Tá atrapalhando É isso que eu vou explicar Pra vocês Agora E o porquê A logia É o problema João Porque Se ela só ajuda Ela é linda De maravilhosa Bonita De cheirosa Bom É obviamente Que a logia Nos ajuda muito Né Mas ela também É um dos piores Dos problemas Porque é o seguinte Hoje em dia Vamos ser bem honestos Né Falar aquela conversa De amigo A melhor fruta Pra você O pai É a Buda Esquece Não tem como Buda The top Daí vem as outras Enfim Já fiz vários Ranks Né Não vamos entrar Em detalhes Sobre isso aqui E O que que Acaba atrapalhando Porque é o seguinte Todos os meus pontos Estão simplesmente Colocados É Na Na Logia Na fruta Então tipo assim Eu to dando Muito mais dano Na fruta Do que qualquer outra coisa Tanto que eu dou um hit Aqui ó Tiro 373 de dano Ok Até aí tudo bem Né A gente colocou E tal Aí o que que acontece Eu obviamente Vou dar dano Aqui na Na fruta Só que tipo assim Não é tão rápido Ó Eu tenho que usar habilidade Aí a habilidade Tem que focar nos bichos Tem que dar o dano Aí vai pra lá Vai pra cá Tem que ter estamina Lá no primeiro mundo Quando a gente fez A primeira parte Desse desafio Era muito mais fácil Da gente poder Tá simplesmente Derrotando né Os NPCs Porque A gente pegava Logia Tipo ah Eu pegava um level A mais do que os personagens Do que os NPCs E eu já Aí a Logia Já tava funcionando Agora o problema É que aqui Não é mais assim Vocês podem ver Que eu tô É Tô level 1256 É Eles aqui Tão level 1250 E a Logia Não tá funcionando E mano A Logia Não tá funcionando Nem com 20 levels De diferença Tá Então assim Não é só É Eu não tô reclamando De 6 levels É 20 levels De diferença Então isso Atrapalha Muito Porque Você não consegue Ir direto pra missão Com a qual você quer E isso É uma coisa Que te atrasa É uma coisa Que te complica muito Porque você acaba Às vezes morrendo Tipo Ah Você vai Por exemplo Entrar esses caras Às vezes Sem querer Eu acabo Errando ali A mecânica Ele pega E consegue Me derrotar Então assim Tem essas coisas Isso tipo Realmente pode acontecer Então É algo Que esse fator Que esse fator da Logia Acaba prejudicando A gente Né É Então as vezes Eu por exemplo Eu quis vir pra cá Já O certo Seria eu continuar Lá na ilha do Magma Até eu pegar A Logia daqui Eu acho que aqui Eu vou pegar a Logia Tipo assim Lá pelos 1272 1273 Eu já A Logia já vai Tá funcionando Aí eu já Não tô mudando Mas né Dá pra gente fazer Igual a gente tá fazendo Então assim Tudo bem A A A Blizzard Consegue ser uma fruta Com a qual a gente Consegue farmar Mesmo sem precisar Ter o efeito Tipo o Logia Tá funcionando Porque vocês podem ver Que eu não tô usando O estilo de luta Nem compensa pra mim Pelo fato dele Tá tão fraco Nem vale a pena Usar o estilo de luta Entendeu Então assim Compensa realmente Eu focar Em usar as habilidades Igual eu tô usando Então a Blizzard Me proporciona Isso e me deixa Fazer com que Tipo Funcione bem Né Olha aqui O bicho alafrário É que eu saí Derrotando tudo Ali né Então assim A Blizzard Me Pera Até que rende Pera Já liberou Outra missão Oxi Eu não acabei De derrotar O cara Nossa Ah Foi o cara Ali de cima Nossa Nossa Ele tava aqui Embaixo O Blizzard Legal Mas continuando A gente Tipo A Logia Ela Ela Tem essa questão Que nem eu falei Que acaba atrapalhando Mas de resto Que nem a Blizzard Ajuda e dá pra gente Derrotar igual eu tô fazendo Que eu não preciso Ficar atacando Tipo Não preciso Ficar Ela dá muito dano E a gente consegue Eliminar Os NPCs Tranquilo Então assim É um ponto positivo Pra Blizzard E que torna Ela muito Interessantíssima Pra você Poder farmar E provavelmente A tendência A partir de agora É só piorar Essa questão Tá Essa questão Não vai melhorar Mano A partir daqui É só pra baixo A partir daqui É só pra baixo Não vai melhorar Essa questão Da Logia Conforme O tempo vai passando Maior vai ser o level Que a gente precisa Pra poder E assim O fato da gente Ter que usar habilidade Pra poder derrotar Demora muito Isso acaba Consumindo o nosso tempo Então assim Por isso que eu falo Mano A Buda Você só ou com ali O estilo de luta Ou um pouquinho de vida E já era Mano Já era Já era Bom Mas era o desabafo Que eu queria dizer Pra vocês E realmente O que tá acontecendo Mas eu não tô reclamando Pra mim Tá ótimo Tá maravilhoso E vamos Vamos que vamos Porque a gente poderia Tá com uma Logia Bem pior E olha A gente já tá Na segunda parte Do navio Porque o navio Ele é dividido Em duas partes Ele não tem um Boss Boss Na real Ele tem um Boss Ride Que é o Shiver Que eles spawnam A cada tempo Mas assim Um Boss Boss Não tem um Boss Entendeu E mano Aqui tá bem Fim de um pá Também A gente consegue Juntar todos Os cozinheiros Aqui E chambrar eles No No papeleco Então assim Tá Tá safe 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 Sifizada Bom Deixa eu ver Se eu consigo Derrotar ele aqui Já foi The base Né mano E quando eu terminar Aqui Tem uma outra missão Ali pra arriba Né mano Uma outra missão Ali pra cima E aí eu acho Que fechou Para goler Aí eu acho Que já tá Tá fechado Bom Tá faltando 180 levels Mais ou menos Pra gente conseguir Completar E eu confesso Que eu preciso Dar uma Ruxada Né Porque se eu Continuar desse jeito Mano Não vai dar O dobro de XP Ele não E eu não vou Gastar mais Candy Não Porque cara Tem o terceiro mundo Aí tem muita coisa Pra acontecer E a gente não pode Desistir O foco O foco Tá aí Pera O golpe Tá aí Quem quer Já tô eu Errando as coisas E tamo chegando Aqui em mais Um local De farm Né mano Agora na penúltima Ilha E eu acho Que aqui vai ser Melzinho na chupeta Né Vou só Tá Eu vou começar Por esses três Aqui Daí eu volto Pros dois E eu acho Que é isso Vai ser a maneira Mais fácil E bom Eu tinha falado Pra vocês Que eu ia comentar Sobre uma coisa Que Vamos Eu quero que o pessoal Comentem aí Oito da manhã Tá Por quê Vou explicar São exatamente Exata Exatos Tá Isso daqui Eu não tô mentindo Pra vocês Sete horas da manhã E A gente tem O vídeo Sai as nove Tá Então Eu tô correndo aqui Contra o tempo Pra gente poder Entregar Poder postar o vídeo Pra vocês Porque É assim Tá uma loucura Mano Tá uma doideira Então Eu Basicamente é isso O vídeo vai sair Tipo Eu tô gravando um pouco Antes dele sair É mais ou menos isso Não Não é porque eu sou Desleixado Porque a Blizzard lançou Faz pouco tempo E meio que Eu tô Desde Já faz um tempo Acho que Desde as dez horas Da noite Alguma coisa assim Né Obviamente que a gente Faz pausa Porque não dá Pra ficar Tipo O tempo todo Seguido Farmando Mas né Mano A gente A gente tá aqui Firme e forte Lutando pra isso E vamos ver A missão A missão É o vídeo Não atrasar E a gente vai correr Contra o tempo Porque as nove horas Vai ter pra vocês E enfim Mano Comentem aí Oito horas Que eu vou deixar O likezinho Em quem Né Em quem comentar aí Bom Mas a gente Já tá upando aqui Eu acho que Esse vai ser O Fragas Mesmo Vai ser O rolê Né mano Derrotar os três lá Depois derrota Dois aqui Três aqui Depois daqui A gente vai pro outro lado Ali Aí tem só Mano Falta pouquinho Cara Pouquinho 150 leves Eu lembro que Se eu não me engano O level máximo Antes era 1475 Ou eu tô ficando maluco Não sei Não lembro Faz tanto tempo Que eu fiquei preso Aqui no No segundo C Porque eu não tinha o terceiro Né Que eu já nem lembro Mais da história Bom Mas eu vou tentar Aqui ser o mais rápido Possível Pra poder né Chegar o mais longe Possível E Sair No horário Que tem que Né Sair E olha Quem a gente Vai enfrentar Isso mesmo Ice ADM Almirante de Gelo Ah Olha ali O bicho Salafrário Bom Vamos ver Se a gente consegue Tirar alguma coisa dele Né Porque não sei Se vocês estão ligados Mas se a gente Tiver sorte A gente consegue Duas coisas com ele A Rengoku Né Que é a A espada Secreta Escondida Ou a gente consegue A chave Pra pegar o Black Lag V2 E cara Que dano Que a gente Rambou desse maluco Desse maluco Ó Já vou Já vou Engatar o voo Aqui Que daí A gente já derrota Ele E tá tudo certo Tipo Eu não quero Ficar Correndo risco De falecer E pronto Derrotado E eu não Ganho E eu não ganho Nada Nossa Só dois Leveis Caramba Mano Foi Meio 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 Mano A gente não conseguiu Tipo Um boss Desse Deveria dar Tipo Uns 4 5 Leveis Pra gente E olha Pelo menos Tá faltando 98 Aí né Mano 98 Vamos ver Se a gente consegue Acelerar o passo Aí Porque senão Já tá vendo O que vai acontecer É uma corrida Contra o tempo Chegamos na Última ilha Atualmente Estamos Level 1425 Falta 75 Leveis Pra gente Conseguir Chegar No terceiro Mundo E cara A gente Tá correndo Aqui Contra o tempo Vai dar Tudo Certo Porque mano Aqui a gente É na Loucuragem Entendeu Aqui a gente É na Gabaritagem Do rolê Então ó Já vamos Jogar aqui Pra cima Não tem mais Muito o que Fazer Tá É Agora os NPCs Estão Tancando Bastante Então Isso Querendo ou não Acaba dificultando Um pouco A nossa vida Mas também Depende muito Do NPC Que a gente Tá derrotando Tá No caso Esse daqui Que a gente Tá derrotando Que é o Soldado Do mar Ele não Tem fruta Então Tipo assim Já é bem Mais tranquilo Tem outros Que a gente Enfrenta Que eles Tem fruta E tipo Você não consegue Ficar tão perto Deles Igual eu Tô aqui Você acaba Tomando Tipo Muita habilidade Das fruta E machuca E aí Ah mano Isso daqui Eu vou derrotar No estilo De luta Pô Sacanagem Um hitzinho Ali Então Mais ou menos Vai ser desse esquema Agora né É A gente O outro NPC que tem ali Acho que a gente Libera ele no 1450 E eu vou partir Pra lá também Acho que A gente consegue Se virar bem E Eu vou derrotar Esse aqui No voo Eu quero ver Como que vai Como que o Tid Vai se comportar Mano Esse cara Eu tô ansioso Aham Isso mesmo Guys Agora chegou o momento De lá Enfrentar O homem O poderoso O malevolente Ele Grandiciosíssimo Está ali Tid Bom Vamos ver como é que A gente se sai aí É Numa batalha contra ele Já vamos soltar Nossas habilidades Aqui já Já vamos soltar Tudo que a gente Tem direito Pra soltar Tudo em mais Um pouco Já vamos ligar O voozinho Aqui ó E vamos ver Se eu consigo Eita Pega Quero ver se eu consigo Derrotar ele Antes Dele invocar O bichão Né mano Antes dele invocar Se a bicho O Tid Ele é o boss O último boss Do segundo mundo Né E Ele invoca Se a bicho Mano Que é o maior Problema de enfrentar Ele é isso Ele invoca Se a bicha Ali E ela fica Dando dano Pra caramba Véi Ó Invocou Lá já Se a gente Tivesse conseguido Derrotar Mais rápido Ele não teria Invocado Ela ó Ela vai ficar Me atacando Nossa É uma pedra Mano Literalmente É uma pedra No sapato Tá Tá Me acertou O outro ali Aproveita Pra acertar Aí Nossa Olha a vida Olha a vida Que eu deixo O curioso Véi Mano Isso tudo Só por causa Da ser a bicho Nossa Mas eu teria Solado Um Tid bonito Mano Bonito Ah mentira Que não pegou Tá Mas eu acho Que não recuperou A vida não Né Aí Moleque Caramba Ainda Nossa A gente pegou A chave d'água E aí Mano A gente pegou Todos os drops Que poderia pegar Com ele Meu amigo E só ganhamos Dois levelzinhos Ô Esses boss aqui Tá 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 mais ou menos Essa chave Ela serve pra gente Pegar o Sharkman Karate V2 E o tridente É o itemzinho dele Eu vou entregar a chave aqui Porque no futuro Se eu quiser Pegar o Sharkman V2 Pelo menos Já tem liberado ali Agora a gente Pelo menos ainda precisa De mais alguns levels Pra poder ir pro próximo mundo Uma das comparações Mais importantes Que a gente pode deixar Como fato principal É que mano A gente ganha Muito mais money Muito mais dinheiro Do que no primeiro Cia Tá Mas eu não tô Level ao máximo ainda Eu tô 1499 E eu tô com esse level Exatamente Porque Eu Pra poder ir pro próximo mundo A gente meio que tem que Acessar um lugar E pra acessar esse lugar A gente precisa fazer Uma missão Então eu acredito Que fazendo essa missão A gente vai conseguir Liberar o XP Que falta E o lugar que a gente Precisa vir É aqui ó Embaixo Do Coliseu Aqui é água Não, aqui não é água Mas ó Pra gente poder ir pro Terceiro mundo Eita, pega Fui teleportado Aqui pra cima A gente precisa falar Que esse carinha Eu acho que eu conseguiria Até não Mano Ah não Aí é sacanagem Aí é muito meme Não Eu vou fazer pelo menos A questão de honra Mano Vou pelo menos Fazer a honra Que é o seguinte Eu vou simplesmente fazer Essa missão Que tem que fazer Pra poder liberar ali Porque às vezes Vai que a pessoa Vive num mundo paralelo E talvez não consiga Ele simplesmente Pegar o portão Então assim né Tem coisas e coisas Inclusive eu acho Que já tá na hora De talvez aparecer Até a chave Do Do Barba Negra Não sei Porque tipo Entrou pessoas aí No servidor Então não dá pra saber Mas Eu vou fazer Essa missão Que é uma missão Bem simples Eu acho que você Consegue pegar ela Com o level 800 E ela basicamente Libera bastante coisa Aqui tipo No segundo mundo Pra você poder Tá fazendo Tá Então Vamos lá Pra poder fazer Essa missão É muito simples Deixa eu só pegar Esse outro baú Porque vai que vem O Fist Uia Até parece né mano Tipo quase Olha Tem umas coisas Jogadas aqui Vou pegar Essas coisas aqui Pra mim já já A missão É com o Bartilho Então você vai Conversar com ele E ele vai Passar a primeira missão Que a primeira Nossa É o level 850 Eu não lembrava Que era tudo isso Mas Eu preciso derrotar 50 Piratas Do cisne Né mano Eu tô achando que Eu tô quase Não não Eu falei que eu ia fazer Eu vou fazer Que no caso São 50 Desses caras aqui Eu poderia ir No TPzinho né O TPzinho é mais fácil Não mas Vamos terminar isso aqui Le prontê Agora eu peguei Levei Não Mas ainda tem que fazer Duas missões Cara Pra poder liberar Aquele negócio Bom Então vamos Vamos fazer as outras missões Caramba Pegamos o level 1500 Uhul Alegria Deixa eu devolver Essas frutas aqui Que isso aqui não é meu Pro chão Bom Aí a gente ainda tem que Continuar fazendo outras missões Pelo menos Essas daqui É mais tranquilo Tipo Pera aí O que ele falou É Agora só Falta Ah tá A gente precisa derrotar O coisa Ah eu vou aproveitar E vou dar essa fruta Pro Pro Dofla né Não sei se eu posso fazer isso Mas eu vou aproveitar E dar ela pro Doflamingo Aqui em cima também né mano Já vou deixar tudo certo Tudo prontinho Tudo no esquema Porque ó Se eu quiser derrotar o Dofla Eu consigo derrotar o Dofla Tô Ó Pega minha fruta do terremoto aí Mas Você tá Ah tá Achei que você já tava Simplesmente Ignorando a minha fruta Agora Não é mais uma missão Tá Tipo A gente não Não ganha XP Mas aí é só a gente derrotar o Jeremy Que é o boss que fica aqui em cima O boss das molas E daí Eu acho que a gente vai ter concluído a missão Não lembro se tem que derrotar mais um boss Mas eu acho que ele é o último né Que é o chefe dos caras ali de baixo E daí vai ficar tudo pampa Ah falei Quer ver como ele antes não tá Aqui Cara eu acho que eu tô tão forte Agora Que eu vou derrotar ele de boa Ó Já joga aqui Vamos ver Vem E agora é só a gente vir no voozinho Ó Voo 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 Jeremy Eu já te derrotei outras vezes Agora você vai me dropar até a capa Vai Dropa a capa Aí Ah Vou ser capturado Mas acabei me tornando diretor do Coliseu Ah é verdade Quando encontrar o Mestre Cisne Ah tá Agora a gente tem que seguir o enigma lá Porque ainda tem outro negócio do enigma O enigma do milênio É um enigma tão difícil Mas tão difícil Que chega a dar medo Tá É só tipo assim Tu simplesmente Colocar esses símbolos Esses daqui Tipo Esse que tá aqui É que eu tava parado Porque eu tava tirando uma foto Porque não tem como decorar Mas falta tirar uma foto E é só pegar aqueles símbolos E colocar na ordem Que tu vai liberar ali o Coliseu E vai tá Pampa Além disso Você vai ganhar até um item Tá É bonzinho o item Que é aquele capacete O elmo Dourado Que o Luffy Ganha né Eu acho que é isso Bom Agora a gente só precisa colocar Nas ordens Que tá aqui Cadê Deixa eu ver O primeiro que a gente precisa pegar É esse aqui Ó O Y Aí depois a gente precisa pegar O infinito Que é esse aqui Aí a gente precisa pegar Um que parece um C Um C de caranguejo Que é esse aqui Agora o S Depois o M Cadê o S? S de sargadim S Aí agora a gente precisa do M Depois o F M Aí agora a gente precisa do F Aí o N e o B É isso? N B Pronto Ganhei o capacete Agora tá open E Ainda não acabou Tá Eu posso conversar com ele Aqui e tal E vamos Ê Conversar Ah Eu preciso Derrotar O Olha Ainda bem Que tinha fruta Jogada ali no chão Tá Porque eu ia ter que derrotar O Doflamingo Véi Nossa Agora pra derrotar Esse aqui vai ser praga Esse aqui vai ser praga Esse aqui vai ser praga Esse aqui é um boss Que dá muito dano Tá família Eu vou tentar derrotar ele no voo Vamos ver se eu consigo Nossa Já vi que não deu muito certo não Nossa Já Já usou a habilidade dele Tá Agora acho que eu consigo Chambrar no voo Tá Errou Ih rapaz Achei que tu ia ser mais difícil Hein Dofla Achei que tu ia ser mais difícil Pronto Moleque Derrotado Derrotado A gente derrota ele A gente ganhou um naviozeira Deixa eu ver o que eu ganhei Ah o capacete Pô pensou eu pego o óculos dele ali Tipo de free Porque tem a chance ainda Do Doflamingo dropar o óculos dele Que é um dos itens mais difíceis De você conseguir Tipo É 2% de chance Mas vai que né E agora Eu acho que finalmente Eu posso fazer a última missão Terceiro mundo Cara Eu só quero terminar isso aqui Por favor Por favor Vamos lá Vamos lá Vai Gamer Robots Deixa eu lhe entregar aqui Conversar Estou triste Por que você está triste Aí pronto Agora é só enfrentar o bom moço aqui né O Ripe Indra Já vai tomar já mano Já vai tomar Já 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 estou chamando ele Já estou chamando ele para o duelo Já Cadê Vem cá Ah Ripe Indra Tu acha que tu é quem parça Tu acha que tu é quem mano Tu acha que tu é quem na fila do pão Só porque você tem ouro aí Só porque você é o Administrator aí Eu vou te burdoar aí Nas habilidades Vou usar o voo Tá faltando energia mano A gente Tipo assim Eu não Eu não vou Tipo Eu A gente não consegue derrotar ele Tá É Não por questão de level Mas Porque tipo assim Vai chegar num tanto da vida dele Vai começar uma animação Entendeu Aí Que no caso é essa animação E aí vai começar a batalha Entre ele e o Gamer Rabbit Ó Eu estou bravo Ó Você não será páreo para mim Tome Espadada Cara Eu já assisti essa luta aqui Algumas vezes Briga Briga Tome Cara É Ó Briga de milhões Briga de cinema Eita O Ripindra Tirou a espada Do Gamer Robots E agora Será o seu grande finale Ripindra Se prepara para o golpe Supremo E Vral Não deu para o Gamer Robot Defender Meu Deus do céu Mano Aí Eu vou ficar surdo Nossa senhora Calma aí Deixa eu poupar vocês Né E ele simplesmente Sequestrou o Gamer Robot Ripindra Foi para a sua animação Interestralar Pronto Agora eu posso simplesmente Aceitar aqui Tudo a missão E Depois de ter feito isso A gente simplesmente Só precisa ir para um lugar E Falar com uma única pessoa Fazer mais uma coisa Porque olha Agora eu começo a me despedir Deste lindo e belo mundo Foram momentos bons De alegria e felicidade Que duraram aí Boas horas E boas faltas de sono Né Porque mano Deu trabalho Suei Mentira Sua eu não suei não Mas deu trabalho Deu E finalmente Eu posso me dirigir Ao local Onde eu irei finalmente Chegar no poderosíssimo E grandiosíssimo Terceiro Sia Então Pera Tem até um hack Ah pera aí Mestre das horas Mano Eu vou pegar até uma corzinha Ai eu não posso pegar Além de ela não estar completa Eu não tenho fragmento Pô Aí entristeceu Mas tudo bem Tudo bem Sabe por quê? Aqui ó Bye bye Segundo Sia Bye bye Arrivederci Teleportando E agora eu finalmente posso dizer Seja bem vindo Terceiro Sia E mano Se vocês querem Que eu continue Terminando O pano do 1500 Ao 2450 Deixa o like Porque véi Nem minha conta principal Tá no level máximo So